Não é filosofia, não é esoterismo, não é misticismo, não é religião. É preciso entender bem isso. Se não tudo que o Amit fala, o Jeffrey Satinover, o William Tyler, o Fred, fica parecendo o quê? Ah, isso é um bando de físicos da nova era. Não é verdade? Fica parecendo. Por quê? São pessoas que pensam, já tiraram as conclusões e falam, a conclusão é essa, essa e essa. Então se você não vir a física que está por trás do que eles falam, você vai ficar pensando que são o quê? Uns delirantes? Você cria a sua própria realidade. Se vocês conversarem com as pessoas, elas vão dar risada disso. Porque não entende a física que está por trás. Então é por isso que é preciso falar física. Porque supõe-se, supõe-se que as pessoas levarão a sério o que se descobre nos laboratórios de física. A partir do momento que se negou a existência do vácuo quântico, há 200 anos atrás, né? Aí os problemas começaram a se agravar. Isso é física, laboratório, ciência. O que eles disseram? Está confirmado a matéria resultado de flutuações do vácuo quântico. E aí